O assunto da nossa entrevista é sobre os 27 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem vai conversar com a gente sobre isso hoje é o doutor Mário Henrique Gomes da Silva, ele que é presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB de Santos. Doutor, o ECA é um marco legal reconhecido da criança e do adolescente até os 18 anos, né? Como é que surgiu essa lei? Essa legislação surgiu da necessidade de garantir os direitos da criança e do adolescente e proteger as crianças e do adolescente de uma maneira mais efetiva, mais eficaz, trazendo mais responsabilidade tanto para a sociedade quanto para a família. Então, em 27 anos que tem essa legislação, como é que você vê a efetividade, as mudanças ao longo dos anos? Olha, teve muitas mudanças. Hoje em dia, coisas simples que nós vemos hoje como naturais, antigamente não eram obrigatórias. Vou citar como exemplo o pré-natal. O pré-natal antigamente não era obrigatório. E é uma coisa tão importante e tão óbvio, né, para nós. E hoje é uma coisa natural que foi alterada aí com a de vindo do ECA. E o senhor acha, então, que acabou sendo mais respeitado, então, ao longo dos anos? Como é que é visto isso? Eu acho que foi uma mudança de cultura, né? A mudança de cultura, ela leva um determinado tempo. Você tem que passar para a sociedade que, do jeito que está, não está mais legal. E vem as novas normas, você tem que começar a cultivar isso passo a passo. Tanto que hoje, 27 anos depois, coisas que nós vemos como normais, antigamente você nem prestava atenção. O exemplo mais claro que eu gosto de colocar, de mudança de comportamento, para as pessoas entenderem, é a faixa viva que nós temos aqui em Santos. Quando que, alguns anos atrás, você imaginaria que você esticaria o seu braço em uma faixa de segurança e alguém pudesse respeitar esse ato e parar na faixa para você atravessar. É uma mudança de comportamento que está acontecendo. Ela não mudou do dia para a noite. Está mudando. E vai demorar ainda mais alguns anos para a gente atingir um ponto bem bacana. Sim, até porque também quem ganha com isso é a própria sociedade, né? E um dos projetos comentados são ligados ao jovem infrator, né? A questão da maioridade penal de 18 para 16 anos. Qual que é a sua posição, Gerson? Olha, eu não sou a favor da redução da maioridade penal. É uma questão pessoal mesmo. Por tudo que eu tenho visto trabalhando com crianças e adolescentes, eu acho que a gente precisa de mais políticas para mudar o comportamento. reduzir a maioridade penal, eu acho que isso não vai ser solução para nada na nossa sociedade de hoje. Precisamos de mais políticas para atender efetivamente as crianças e adolescentes. E não é só as crianças e adolescentes. Quando a gente fala criança e adolescente, a gente está falando de família em si. Porque o comportamento da criança e do adolescente, ele é derivado de coisas e situações que ocorrem dentro da sua família. Então, tratar primeiro a educação e não só pensar na penalidade. Exatamente. Punir, simplesmente por punir, não resolve nada. Nós temos que resgatar esse jovem. E por isso nós precisamos de ferramentas para isso. Uma outra também, uma outra discussão, foi a lei da palmada pedagógica. E como é que o senhor avalia isso? Olha, essa palmada pedagógica é complicada, né? A gente estava conversando um pouquinho antes e eu não consigo concordar com isso. É justamente a questão da mudança de comportamento. Quando você é de uma família que tem uma estrutura relativa, você tomou umas palmadas quando você era mais jovem, mas você vinha de uma família estruturada. E não era uma coisa muito grave, né? Você conseguiu superar isso, viu isso como um processo educativo e superou. Agora, você deixar isso de uma maneira aberta para famílias que às vezes não têm estrutura, você está acabando legalizando a violência para uma criança e uma adolescente. E esse processo é evolutivo. A criança cresce achando que a palmada vai corrigir um comportamento dela e ela vai querer corrigir o comportamento de outras pessoas através da violência. Seja da violência física ou da violência psicológica. Essa, inclusive, foi uma grande alteração que teve agora em 2014, né? Em 2014 foi alterada a lei da palmada, que também foi conhecida como a Lei Menino Bernardo, né? Por conta daquela situação envolvendo um menino que foi assassinado lá no Rio Grande do Sul. E é necessário essa mudança de consciência da população, mas isso também não muda da noite para o dia. Não é simplesmente com a legislação que a gente vai mudar o comportamento de uma sociedade. São com ações. Nós precisamos de mais políticas públicas para isso. E, doutor, que tipo de medidas, né, podem ser utilizadas nesses casos aí que infligem essa legislação? Olha, nesses casos, as medidas são aplicáveis, são orientação à família, né, aos pais, de uma maneira geral, né, quando a gente fala pais, pais ou responsáveis, e também encaminhamento da família a programas de inclusão social, para que eles possam restaurar esse vínculo familiar, que às vezes ficou fragilizado. Serviços de assistência social que podem acompanhar essa família para ajudar a resolver esse conflito e essa negligência ou essa violência que está acontecendo. É, até uma alternativa também é a Oficina de Paz, que já acontece aqui na subsessão, né? Exatamente. Inclusive, eu quero aqui parabenizar a doutora Cláudia Mendes por essa iniciativa. É um projeto que está sendo muito bacana, está sendo cada vez mais divulgado e cada vez recebendo mais elogios de todas as pessoas que eu acabo conversando sobre isso. Pais que estão participando, responsáveis que estão participando dessa oficina, envolvidos em muitos conflitos familiares, saem daqui tendo uma nova perspectiva. E é isso que nós precisamos, de pessoas e de políticas como essa que vem sendo implantada aqui. Então, assim, na sua opinião, o ECA vem ganhando uma força aí ao longo dos anos? Deve ser mais trabalhado, de repente, nas escolas, entre os pais? Olha, ele vem ganhando força, sim, mas ele precisa, acho que de muito ainda. Acho que nós temos muito que caminhar, porque, por exemplo, nas escolas, eu não acho que todas as escolas estão tão preparadas assim. Tem muitos profissionais nas nossas escolas públicas e particulares que são excelentes e empenhados, mas eles sozinhos, do jeito que eles estão, eles ainda não conseguem. Acho que falta muita capacitação, a gente tem que fazer uma filtragem, dar uma reciclada, a gente precisa de alguns projetos voltados para a escola. A gente tem que olhar mais para a escola, a escola precisa muito da gente. Se a sociedade fechar os olhos e achar que tudo está na mão da escola, eu acho que isso é um erro muito grave que nós estamos cometendo. E vamos enfatizar, então, esse olhar especial que deve ter para criança e para adolescente, afinal, a gente está falando do futuro do nosso país, né? Exatamente, por isso que nós precisamos dar tanta atenção. Por isso que, como eu falei lá atrás, eu sou contra a redução da maioridade penal. Não é punindo que se resolve nada. Nós precisamos olhar de uma maneira diferente para as nossas crianças e adolescentes. São eles que vão estar aqui no nosso futuro. Essa consciência que muitas pessoas têm de falar, isso aí não é problema meu, é problema seu sim. Daqui a um tempo isso aí pode bater na porta da sua casa. Então, toma cuidado com isso. Toda vez que você olhar para um problema e achar que ele não é seu, é melhor você pensar isso duas vezes. Doutor Mário, obrigada pela entrevista e pelos esclarecimentos. Muito obrigado, eu que agradeço, Nathalie, mais uma vez a participação. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto